Bom, essa safra foi uma safra que tivemos várias doenças desde o início do ciclo. Então nós tivemos fitófitora atacando e causando morte de plantas, tivemos muito replante nas áreas do Rio Grande do Sul, isso teve um reflexo no manejo de parte aérea, tivemos manchas ocorrendo desde cedo em função do nosso monocultivo, poucas áreas com rotação de culturas, então a mancha apresentando danos, e no final, já em reprodutivo avançado, a ferrugem avançando em níveis que nas últimas três safras ela não ocorria. Então a severidade da epidemia foi muito grande e se perdeu soja em áreas comerciais esse ano para a ferrugem no Rio Grande do Sul, como não se perdia há alguns anos. E muito em função do clima, que foi muito favorável, tivemos muita disponibilidade hídrica, temperaturas mínimas muito elevadas em relação à safra anterior, isso favoreceu a epidemia, e além disso o clima também não permitiu que os intervalos entre aplicações se mantivessem ao redor de 15 dias. Então muita dificuldade de realizar as aplicações, porque não tinha condições, chovia, períodos de chuva muito consideráveis, e aí os programas foram flexibilizados, e isso resultou numa falha de controle e se perdeu soja em função disso. Então foi um ano bastante difícil em termos de manejo de doenças no Rio Grande do Sul. No que tem já o produtor, no que ele pode controlar, exclui aí clima, por exemplo, em manejo, o que ele pode fazer para evitar que essas doenças se proliferem e se estendam, por exemplo, para a próxima safra que vai ser plantada? Bom, o que a gente vê é que todas as áreas que a gente conseguiu ter sucesso no programa fungicida, nessa safra, foram as áreas que o manejo se iniciou cedo. Cedo quando? Antes do fechamento da entrelinha. Que o produtor conseguiu colocar fungicida na planta e evitou que houvesse interação do fungo com os tecidos na planta. E aí, no final do programa, houve um controle. A epidemia foi controlada. Quando a primeira aplicação foi atrasada, eu dei chance para o fungo entrar e aí a gente teve danos. Então, o que a gente pode recomendar para a safra que vem, que pelas previsões está se configurando para uma safra de novo de alta pressão de doenças, porque vamos ter disponibilidade hídrica e temperaturas na média ou acima da média, é que se programe o início do programa fungicida cedo. Que eu não dê chance para o fungo se estabelecer, porque por mais curativo que um fungicida seja, ele não consegue reverter o dano causado por uma doença. É, a ferrugem, apesar de quase 20 anos já convivendo com ela, ela continua causando problemas sérios em muitas áreas do Brasil ainda hoje. Nós temos várias linhas de pesquisa tentando entender melhor como é que funciona o controle de ferrugem. Hoje, de práticas colocadas no campo, nós temos o vazio sanitário, que é uma importante medida, a tentativa de reduzir inóculo, a calendarização de plantio, para a gente tentar encurtar, digamos assim, o período em que a soja fica exposta à ferrugem asiática, e também muito utilizado no campo é o controle com fungicidas, a aplicação de fungicidas, e nós trabalhamos bastante dentro dessa linha. Uma outra situação que tem gerado cada vez resultados melhores é o conhecimento a respeito de como as cultivares podem contribuir para que a gente saiba também manejar a ferrugem. Tanto no sentido de diminuir o tempo de exposição, são cultivares de ciclo mais curto, quanto no sentido de cultivares que tenham em si uma maior resistência à doença, desacelerem o progresso da doença, e deixem, digamos assim, um trabalho menor a ser feito pelas outras práticas, incluindo o uso de fungicidas.